A equipe é composta por atletas mutuenses que há cerca de um ano vem treinando para competições de triatlon e aero-man. São três provas sequenciais e ininterruptas que são disputados os percursos de natação, ciclismo e corrida. No último final de semana, a equipe Mutum Tri participou de mais uma competição e trouxeram resultados positivos ao município. Com 39 anos e muita disposição, Elenilson Tavares Utilite ficou em primeiro lugar na classificação geral, à frente de outros 44 competidores. Primeiro lugar, Elenilson, de Nova Mutum, com uma hora, nove minutos e 44 segundos. Já está vindo um ano de treinamento intensivo, intenso e agora foi a consequência do treinamento que a gente veio fazendo. Aí eu fui nessa prova agora em Cuiabá e consegui se sair bem, devido aos treinamentos, à dedicação. Então, aí eu fui para fazer uma boa prova e consequentemente a vitória veio. O esporte vem atraindo a atenção cada vez mais do público, principalmente dos jovens, devido ao apelo dos desafios que apresentam as três modalidades que compõem o esporte. Rafael é um destes que há pouco tempo veio somar junto à equipe Mutum Tri. Eu sou natural do ciclismo, né? Aí acabei conhecendo o Fernando, o professor Bruno já tinha um conhecimento e eles acabaram me convidando. Eu fui pegando gosto, conhecendo como que era e acabei que no final do ano passado comecei esses trabalhos para o triatlo, né? Então, para mim, a minha grande dificuldade era justamente a natação. E a gente vem num trabalho intensivo já há quatro meses, cinco meses e graças a Deus nessa prova já tivemos consequências do nosso grande esforço que a gente vem desempenhando aqui com o professor Bruno e os colegas de treino, né? Consegui, como você falou, a sexta colocação na geral, uma diferença pouca para o Tillit, que foi o campeão, apenas três minutos atrás. A disputa foi acirrada e consegui consagrar campeão na minha faixa etária, de 18 a 29 anos. O professor de natação desta turma destacou a dedicação dos atletas para que alcançassem as posições que consagrou um deles campeão. A gente vem trabalhando desde 2014, quando o Major Fernando chegou na cidade, que ele era triatleta. E a gente veio, abraçou a causa e fomos trabalhando, construindo um trabalho, evoluindo. E os meninos vêm crescendo, vêm numa crescente. O Rafael fez a primeira prova dele no ano passado. Foi uma prova bem sofrida para ele, que não estava acostumado com água. E agora já sagrou campeão na categoria dele. Então, a evolução que ele teve, chegando apenas quatro minutos, três minutos e meio atrás do Tillit, que foi o campeão da prova. Então, para nós, ver essa evolução é bem bacana mesmo. E a classificação para as outras fases é consequência de trabalho, que eles trabalham muito para isso. Fernando Duarte, que faz parte da equipe, foi um dos maiores incentivadores dos atletas que compõem o grupo. Ele fala de sua dedicação às atividades, que se tornaram rotina no seu dia a dia. No passado, teve o Carlos, que foi no Ironman. Então, já tem duas pessoas aqui na cidade que completaram o Ironman. Esse ano estão indo mais três pessoas diferentes, que estão morando aqui no município, participar do Ironman. E essas provas curtas também, várias pessoas estão indo participar. Então, é uma coisa até que natural. A pessoa começa na corrida, ele toma gosto pela corrida, corre longas distâncias, aí ele tem que fazer uma recuperação muscular, aí a natação geralmente é o mais indicado, ele começa a nadar e correr. Aí daqui a pouco ele vê alguém pedalando, ele começa a pedalar também, e aí ele acaba encaixando os três. Aí quando ele vê, ele já está no triatlo já. E aí quando ele entra no triatlo, ele se apaixona e não sai mais. Cássio participou pela primeira vez de uma competição de triatlo. Ele começou na natação e incluiu os outros esportes em seu cotidiano. A gente começou aqui na natação, aí o pessoal mais experiente puxou a gente para fazer a bicicleta e a corrida. E aí começando agora na Mutuntri, na equipe, primeiro triatlo ainda começando, iniciando aí. E vamos aperfeiçoar bastante a bicicleta, aperfeiçoar a corrida e a natação, continuar também aqui, que foi o esporte que eu iniciei.